Vamos lá, vamos lá Uou, 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 uou Tô vivo, tô vivo Matei, ganhei Nossa, com o coração, galera Isso que é o canhão de TNT É o canhão humano, moço Isso aqui que é bom Galera, começando mais um vídeo de Sky Wars E nessa vez o vídeo não é pra gente ganhar, ok Eu já vou explicar pra vocês como vai funcionar A gente não tem que ganhar, né moço A gente tem que fazer uma coisa, explica Sim, galera, a gente vai ser a ilha flutuante destruidora Sim, a gente vai se lançar Pro outro lado e tentar Tipo assim, um canhão de TNT humano, galera Esse é o nosso plano, canhão de TNT humano O que a gente vai fazer? A gente vai se lançar Explodir nossa ilha e se lançar pra cima E ver aonde vai dar Tô tentando matar um cara ali, ó Perdi todas minhas flechas, mas vamos lá Mike, você tá fazendo a mesma coisa, só que eu não tô te vendo, hein Você não tá pra ver, não? Eu tô tentando te ver Tô te vendo, Mike, tô te vendo, você tá caindo pra baixo, aqui Vamos ver, galera, vamos fazer o canhão de TNT humano Pra gente fazer, a gente precisa fazer o seguinte Esse vídeo vai ser muito louco, galera Então fiquem de olho, ok? E lembrem de fazer isso no Sky Wars No estilo vem doido E é outro nível, que é o Neymar Neymar, Mike, Neymar é outro nível O Neymar tá aqui Ei, Neymar, dá autógrafo Ei, Neymar, você tá jogando, a gente tá aqui, hein Quando tá jogando pelo Barcelona, tá aqui jogando Minecraft Tá certinho, tá sem jogar Minecraft, né? Jogar Minecraft e jogar futebol não dá futuro Dá louco, não Como se ele fosse ruim Mas vamos lá, então Como se ele fosse pobre Vamos lá, então, ó Eu vou colocar, então, a TNTs aqui, galera Que é a TNTs aqui E daí eu coloco essa camada de terra aqui, ó Pra proteger, porque eu não quero que a minha TNTs saia explodindo Que tem uma louca A minha ideia não é morrer com a explosão Simplesmente sair voando Ok Matar um cara, matar um cara, matar um cara, matar um cara Matar um cara, matar um cara Matar um cara, matar um cara Nossa, mas cuidado aqui Que usaram o TP pra vir pra mim pra mim onde eu tô Na minha ilha, caramba, quase que eu morro Sério? Mais um Amor, você já tá pronto, hein Já tá pronto, hein Tem mais um cara aqui Cuidado, cuidado, cuidado Matei, 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 matei Caramba, Mike, tá tenso Cê é bom, cê é bom? Tô com três corações Não tem, eu vou colocar Eu não tô te vendo, não tô te vendo Nossa, tem cara no meio, tem cara no meio Ai, que cabra, babababa Quantas, eu só antei a minha vista, eu quero filmar Posso ir logo Tivás assustar? Vou assustar, vou assustar, vou assustar, vou assustar Tem um cara tirando Vai, Mike, vai, vai, que assura, 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 Mike, vai Sunei, meu Deus Ah, meu Deus, pô, os cedores, eu sei, que deu, eu sei Eu estou aqui, estou vendo aqui, estou me vendo Vai, Mike Ih, não explodiu, não, explodiu, não, myкив bugou a TNT Ih, rapaz Sério? Sim, sim Vai bugar também vamos lá, deixa eu pegar aqui e fazer isso aqui pra botar o MLG aqui galera, se der errado, tá com o Enderpill vamos, 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 vamos pro meio vai, vai, vai Enderpill, vamos morrer ai meu Deus, moço deu muito certo não deu muito certo não, você conseguiu, Mike a minha não quis explodir, mas eu tenho estratégia tá vendo a noite, cara, tá me vendo deixa eu ver tô vendo aprende, ó você tá explodindo ele, é dele, Mike? você tá explodindo ele, é dele? você não conseguiu ainda não tem os caras lutando lá em cima, vai, vai, uia, Mike, quase uia, Mike, deu, uia, derrubou derrubou, boa, Mike lindo, ele tá bugado aqui pra mim foi louco, hein nossa senhora, vamos pra próxima, Mike, vamos pra próxima vamos pra próxima, vamos pra próxima, vamos pra próxima bora ver se a gente consegue fazer desafio, bora lá vamos lá, moço, vamos lá, segunda tentativa, hein, a primeira deu certo só que eu saí voando muito forte e eu tava sem vida foi forte até demais, mas agora essa vez eu tô bom, hein já vou até fazer aqui agora, ou espera enderpeel caso dê errado bom, não sei, aí que tá, tem que ver, hein, eu vou colocar as TNTs aqui, galera vamos esperar ter enderpeel, alguém pode tacar enderpeel e ir pra sua ida, hein, Mike isso é verdade, hein ó, lotei, galera, lotei é a minha casa de TNTs, agora eu coloco aqui, beleza nossa, eu me lotei, hein, a minha tá boa, hein eu tenho balda d'água será que eu tenho visão de você? eu acho que tem, moço deixa eu tentar matar um cara aqui deixa eu tocar aquele cara lá atrás errei tô te vendo, Mike, tô te vendo, é você que tá quebrando as lives? sim, 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 sim boa, boa posso acionar, moço, posso acionar? pera, pera, se quiser acionar, aciona já vai acionar? vou acionar, em 3, 2, 1, e vai vai, Mike, boa sorte, Mike, boa sorte vai nessa aguinha do seu lado aí, do cara do lado, ó vai, Mike vai, Mike vai, Mike, tá te vendo voando lindo, Mike, quer água, quer água ele vai tampar água, ele vai tampar água tampa, 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 tampa eu tô indo tentar com a flash nele pra ele não tampar não, pode tampar, eu tenho enderpeel, esse cara é besta vai, Mike, é minha vez, minha vez, Mike, é minha vez se lançar vai, Mike, se lança vai, Mike, tô pronto, vai pra aí, Mike, tô indo pra aí pra cá, pra cá, pra cá Mike, tô indo pra aí, eu tô indo tem uns caras brigando aqui, tem uns caras brigando ai, eu buguei, eu buguei matei os dois, mas eu tô com o meu coração tem 3 caras brigando aqui eu tô com o meu coração eu tô com o meu coração você tá subindo, você tá subindo eu tô aqui em cima, eu tô aqui embaixo eu fiquei vivo tem um cara subindo aqui, tem um cara subindo eu tô com o meu coração matei caraca, eu matei um monte, hein nossa, aperta até pra você ver que eu matei deixa eu ver nossa, você matou 4, Mike, caramba cara, cara, foi tenso, hein Mike, eu fiquei, eu saí voando sabe quando você sai voando quando depois o jogo, por algum motivo te volta pra outro lugar? sei, sei, você pensou que ia acontecer isso? não, aconteceu isso e eu, e eu tá aqui enderpeo no que eu tá aqui enderpeo eu fiquei com o meu coração ali na beiradinha moço, qual que é o nome dessa técnica? você tem que dar um nome a ela porque eu meio que inventei? sim peraí, come enderpeo vamos fazer nós dois dessa vez come enderpeo não come essa maçã aí peraí, deixa eu, deixa eu ok, ó, galera eu não sei, eu, eu não sei vamos botar pra essa técnica eu iria botar canhão humano canhão humano, é um bom nome peraí, moço, vem cá, vem cá, vem cá quebra livre em cima, quebra livre vamo nós dois juntos agora você tem enderpeo? ai, ai, ai eu bati em você, desculpa, desculpa, desculpa você tem enderpeo? eu, eu tenho uma duas, desculpa tenho duas, tenho duas você comeu uma maçã dourada? comi fomos juntos pro meio sabe o que a gente consegue? vamo ver se a gente vai pro meio peraí, fomos com uma maçã dourada o meio é riscado, Mike porque é muito longe moço, mas a gente tem que ir pro meio vamo bora, Mike, vai então vai, vou assinar pega enderpeo na mão vai, Mike, vamo, vamo canhão humano, galera canhão humano fica pulando, fica pulando vai, fica pulando vai joguei 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 tô aqui, tô vivo, tô vivo, tô vivo caraca, eu também tô vivo caraca, galera nossa senhora, o Mike tá aqui embaixo cadê você? o cara é bão, eu tô nife, tudo o cara é bão, eu tô nife, galera vocês não tão entendendo nada vocês são uma besta tô aqui, tô aqui, tô aqui nossa, vamo ver se a gente consegue ganhar vamo ver se... ó, mais um cara a gente tem, Mike vamo ter que lançar mais uma vez cadê o cara vivo? tem um cara vivo ali, ó dois, ó, um time, tá vendo ali, ó eu tô muito poderoso não, só me fortalecer aqui o Daima ó, tem, tem tô quase o Daima, só o Capacete mas eu tenho 13 TNT você tem alguma coisa? eu tenho 17 vamo, vamo fazer então lá embaixo, no meio das árvores aqui? tô mas eu precisaria um capacete um, tá bom esse capacete ok ok, deixa eu ver aqui, ó, galera ó, o cara tá um bem doido vem doido vem doido, tô indo doido vamo doido solta o Nive Nive esquerda doido errada aí sem print, sem print a gente mandei pro homem pro ES, sei lá na frente, em cima da árvore sim, vamo em cima da árvore a gente bota onde tá as gramas e a gente sai foram pra lá, galera olha, canhão, mano nossa, tá muito doido esse homem vem doido que mata, né, tudo vem doido, não ele sabe até aqui, hein ele sabe até aqui hum, ele é doido? uhum ih, a pergunta tá gravando tá não, tá não, tá não então só jogando pra divertir só tudo, só divertindo pior que é só divertindo mesmo vamo lá, então mas que eu tô botando TNT aqui, ó eu vou botar TNT aí coloque duas, vou colocar um todas as minhas será que tá bom assim? vou colocar mais coloca mais aí na lateral e tal pra lançar a gente bem direcionado cadê ele, cadê ele? e eu vou tampando, ó eles tão ali, ó naquela ali, ó tá vendo que tem água ali, ó então eu vou ter que ser pra cá, ó é dois? são dois caras ali, ó a gente tem que ir pra lá, Mike vamo? isso aqui a gente coloca só uma camada mesmo? pra proteger? sem enderpeel? toma esse aqui, ó eu tenho um enderpeel eu tenho enderpeel só que não sei se pode usar e eu também, eu não tenho balde de água nada, mas enfim pode acionar mais, tá aí? aciona, Mike aciona, fica aqui, ó vai, vamo, Mike ó, o cara caiu é agora, é agora é agora é agora vamo, vamo, vamo caiu, mano nossa, eu buguei meu Deus errei nossa, eu buguei o jogo me voltou ai, que droga o jogo se for o jogo me voltou tipo, eu caí, sabe? meio que não deu certo o lugar que eu fui joga bola de novo, né, moço? eu tenho bolinha de neve eu tenho bolinha de neve acertei, acertei, acertei e agora já era nossa, mas cadê? mas ele tá vivendo ele, ele tá vivendo moço, explode explode, explode ele, cara explode ele, é dele eu não tenho, eu não tenho nem ter pega no mal, pega no mal o meu arco e flecha eu não tenho eu não tenho arco caramba eu não tenho flecha, desculpa eu não tenho não tenho aqui eu tenho que craftar e tal e não vai dar você tá chegando ele tá chegando e aquilo tá subindo também eu tenho que usar 22 segundos pra usar o enderpeel meu Deus, Mike porque eu saí voando nem um louco eu voei isso aqui não foi tão alto, sabe? eu voei muito alto só que por algum motivo o jogo me jogou de volta pra baixo aí me complicou nossa, cuidado, hein? não tenho, não tenho nada, Mike você não tem nada você tem espada onda de diamante faz uma barreira lateral pra você não cair faz uma torre tem medo não, tem medo não tem medo não vai doido, vai doido tem que ter medo não e mas e agora você tá com medo, hein? deixa eu ver um tem que dispara de iron e um tem que dispara de ouro vem doido, vem doido, vem doido você é louco, você é louco, você é louco nossa, eu acertei só que não foi suficiente caraca foi tenso essa foi boa, galera essa foi boa vamos pra próxima vamos canhão humano galera, mais um canhão humano aqui, seguinte eu e o Mike estamos um do lado do outro mas cuidado com bolinha de neve e tal, que essa ilha é bem tensa que a galera pode pode ferrar você rapidamente vamos tentar ferrar aquele cara ali eu cair aqui já escondi ih, rapaz aquele homem ali, ó vai morrer, homem vai morrer, homem ferra aquele cara aqui ali, ó vai morrer, vai morrer você é bem eu tomou também estratégia já, galera você arquiflete aciona deve acionar, né aciona, mas é melhor com flint e steel que não buga porque se acionar com botão e tal, pode explodir só uma e tudo mais é meio bugadinho eu vou acionar com arquiflete que não tem flint e steel não só tem o flint e o steel não tem não ok vamos lá, a galera tá falando ali quando é bom outro neve vamos lá, vamos lá, Mike ó, se você for acionar me espera um pouco porque eu quero ver, tá tá bom, eu tô no shift aqui, ninguém sabe onde eu tô não eu acho também, cuidado com as enderpeels, hein vou até arrumar meu inventário deixar uma espada de diamante aqui no 1 caso alguém o celular apareça do nada eu nem vixei, eu nem vixei nem vixei a roupa eu vou vixei aí, agora eu vou fazer um sanduichão de TNT hum mudar esse aqui pronto, aí, beleza vamos lá, Mike ganhou, mano tá me vendo, tá me vendo calma aí, Mike você vai acionar? vou acionar, tá me vendo deixa eu ir, peraí tô vendo, tô vendo vai, Mike boa sorte, Mike peraí, vai vou ter que ser com arco e flecha tá aqui, tá aqui vai, Mike Mike, tem um cara aqui mancionou, mancionou, mancionou 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 tem que ir pra essa ilha e acionar dois, uma vez pode ser? vem pra cá eu coloquei um balde de água e tem mais um aqui, ó protege-me, protege-me não, do que hum, sou boa aconteceu algum cara algum cara deu TP aqui morreu? morreu boa Mike, ó, eu vou acionar a TNT, tá vou voltar aqui pera, pera, pera acho que eu vou pegar de pão pegar enderpeel eu vou ficar um pouco mais em cima isso que eu tô com o armador muito boa beleza, você tá pronto? vai, vai, vai vamos lá, galera canão de TNT humano segunda parte bora, bora, bora boa sorte, Mike ai, meu Deus do céu deu certo pega aquele cara matei, matei, matei matei deu certo por minha parte deu certo porque só não deu muito bem não porque eu tava com a armadora meio fraca eu já tinha perdido muita vida hum, rapaz, acontece mas eu acho que deve continuar por mim quer que eu faça um canão dentro de parte 2, Mike? eu quero que eu faça um canão dentro de parte 2 e já pá fazer embaixo é melhor, galera aí tem um lugar certinho sim, tem que estar só tampado moço, pera aí alguém caiu em cima, eu acho caiu em cima, moço o moço, o moço, o moço tá em cima e aí, ele te viu você te viu, moço? como é que ele me viu? moço, ele te viu pera aí, coloca te vendê, moço coloca água pra escorrer aí você cai caia, se eu não tentei, cai sim, isso que eu vou fazer pera aí, deixa eu ver onde ele tá agora moço, cai na água, cai na água cai na água, cai na água mas cai na água não, aciona, aciona, aciona não, acionei moço, ele subiu eu também, eu tô vendo, eu correu, mano vai, besta você é besta? você acha que eu sou besta? ele caiu? eu quero, cuidado, cuidado moço, tampa água, tampa água, tampa água tampa água com o TNT mesmo que loucura ponta, vai com o TNT aí, beleza, pronto tem o Fenoninho, meu Deus, o Fenoninho o Lucas, o Sorro e só ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá que é onde eu tentei o humano agora de novo peraí, o cara vai subir aqui? será que vai dar? dá não, dá não eu tenho 22 flashes eu vou pegar meu arco mostrei que eu tô humaninha, tá vendo? ó, o Mike, eu vou fazer com aquele Fenoninho, ó ih, capaz ó, ó nossa, meus burros bom, hein você acha que você é besta, Fenoninho? você é besta? ele morreu, morreu, suicidou suicidou, suicidou, tá certo entregou, entregou esse é brigoso esse que tá vivo é brigoso brigoso? não conhece não o Lucas sou não, o Lucas ou, sei lá sabe o que ele é? ou ele sou? eu acho que ele sou só tem ele vivo? só tem aquele ali, ó lá, tá vendo? tô ele fez uma casinha, galera pegue, print, só eu e você print é só no lobby besta tá só no lobby besta só no lobby ih, um cara tirou um card de print com você isso não é bom tem que ser a print assim, rápido mesmo vamos lá, então ó, eu tô fazendo aqui, Mike meu casu pra fazer o canho humano eu sei, galera, que eu tenho enderpeel poderia atacar meu enderpeel mas a ideia do vídeo é o canho humano, ok? ih, ele tirou a armadura, hein fala pra ele que não é possível não, 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 não avisa pra ele não vou tirar a print não, avisei não, não, não já precisa, anem, moço anem, moço, por favor não faz isso comigo, não por favor você tem que se analisar pra ele escreve pra ele faz assim, moço print é só no lobby, fala aí eu não posso, Mike eu tô no momento de tensão aqui galera, é agora canhão de TNT parte 2, galera será que vai funcionar? será que vai ser errado? será que vai dar certo? nunca saberemos só no ser de isso se não testarmos o povo tá tenso, galera o povo tá tenso o povo tá tenso vamos lá, vamos lá uou, 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 uou tô vivo, tô vivo matei, ganhei nossa, com o coração, galera isso que é o canhão de TNT é o canhão humano, moço isso é o que é bom nossa, galera vocês experimentaram a técnica no canhão humano repita essa técnica, galera é uma técnica muito boa, né, moço sim, é muito legal e é bem da hora de fazer no Sky Wars sim, você vai lá em cima e cai em cima e o outro cara fica até meio doido é bom mesmo é bom, então o vídeo vai ficando por aqui, galera essa partida foi épica foi louca foi muito da hora espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixe meu favorito até o próximo vídeo falou tchau tchau